E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal GameSoftplayz E galera, eu tô aqui com o vídeo novo pra vocês, hein mano? Vocês vão aqui do brabo de oito balpô, beleza galera? Vamos lá? Mano, essa sériezinha aqui tá braba, mano Na moral, na moral, vocês tem que deixar muito like nesse vídeo aí, mano Porque só eu faço essas séries doidas aí, beleza? Tô dando uma sacudida nesse oito balpô aí, ó Tá ligado? Porque quando a gente tá na pior Nós tá na pior junto, mas quando a gente vai na melhor A gente vai tá lá no topo, beleza? Galera, ó, quero pedir pra vocês Todo mundo se inscreveu no canal, beleza? Falta 10 mil inscritos pra gente atingir Meio milhão de inscritos, mano Na moral, eu vou ficar muito feliz, galera Então convida seu amigo aí Se inscreve, porque metade do pessoal que assiste Não é inscrito, beleza? Então me ajuda aí, na moral Eu sei que não custa nada pra você Então se inscreve aí que eu vou ficar muito feliz Me ajuda aí, né? Fechou, galera? Vamos lá Pra quem não sabe, essa cutia aqui, ó Tô apostando tudo, beleza? Então eu peguei... Eu vou na maior mesa que puder, beleza? Então, é, mano, é adrenalina pura Perdi, perdi tudo e volto do zero, beleza? Então vamos lá, galera Tô aqui na continha Ó, se você não assistiu o vídeo anterior, mano A primeira... Se você caiu só nesse vídeo Você, na moral, tem que assistir o anterior, mano Porque, mano, aconteceu uma coisa ali Que você vai morrer de rir, beleza? Então, galera, como só pode apostar tudo A maior mesa que eu tenho é Las Vegas, né? Vamos lá em Las Vegas já jogar, beleza? E, lembrando, eu só tô jogando de inicial, beleza? Essa conta aqui não tem taco nenhum Eu vou jogar só de inicial Conforme sobrando umas fichas ali e tal Eu compro taco melhor Mas, por enquanto, é só inicial na veia, beleza? Caraca Então vamos parar de enrolação Bora lá Las Vegas Ganhando aqui, a gente já vai pra Jacar, tá? Beleza? Aí que a brincadeira começa, né, mano? Aqui, por enquanto, é suave e tal Você pode até perder, mas Os maninha aqui erra mais, né? Vamos lá, galera A saída é nossa Vamos dar aquela saídinha tradicional Nossa, ó Vixe, mano Eita, porra Nossa, galera Na moral, mano O jogo não quer que eu ganhe, não, mano Fui de branco Galera, não sei Eu vou dar spoiler Mas no vídeo anterior Eu fiz a mesma coisa Eu fiz a mesma coisa, mano Dei a saídinha aí, ó E fui de branca também, mano Na primeira, tá ligado? Isso que é foda, mano Vamos ver se tem um taquinho Eu queria comprar esse taco carneiro, mano Ele é 2.500 fichas Acho que eu vou comprar, hein, galera Eu vou esperar eu ganhar Aí eu compro Fiquei em Jacarta, né, mano? O bagulho é mais embaixo Apesar que eu pego esses nubes aqui, ó Nível 200 Que jogam em Las Vegas Galera, nada contra Só tudo, né? Não, tô zoando, galera Cada um joga na mesa que quiser, né, mano? Mas é engraçado Vamos lá, galera Ele foi de lisa A lisa não tá fácil, ó A marronzinha ali, ó Tá ruim Não sei se passa, né? Na bundinha ali da minha A roxinha tá ruim também Vamos torcer pra ele errar, né, galera? Que nem eu falo Quando o cara tá jogando A sua função é o quê? É zicalo, beleza? É torcer pelo mal dele Exatamente, mano Não tem nenhum problema isso Ó, vamos ver Ele vai pegar Hum, mano Olha, mudou, velho Galera, ó Ele pode até matar essa daí Eu só não quero que ia... Isso, beleza Exatamente Gostei, ó A roxinha tá ruim Ele tem uma bolinha amarela Pra poder resolver esse problema É o pior que tem como resolver o problema Mas assim não, né, galera? Mano, nunca faça isso Galera, ó A bolinha tava perfeita pra ele resolver, né? Quando você tem uma bolinha na boca, galera Você consegue meio que jogar a branca Quando você quiser Tipo, você mata a bolinha E depois a branca Você quer descolar uma Você quer colocar a branca em tal lugar Você consegue Porque a bolinha na boca é mais fácil Tá ligado? Ele tinha tudo pra fazer isso Mas ele acabou descartando a jogada Não é a mesma coisa que nada Ele fazer isso Ele vai colar minha bolinha Mas tudo bem, né, galera? Porque, ó Tenho várias bolinhas aqui agora Pra descolar, né? Ó Vou fazer isso aqui, mano Ó Tá vendo, mano? Ó, tá vendo? Com uma jogada ali, ó Já clareia Por enquanto tá tudo tranquilo Ó, foda É que eu tô de inicial, né, mano? Então Ó, vamos dar uma mirada lá Beleza Vou na azulzinha aqui agora, né, mano? Na azulzinha, ó Ok Azulzinha Vermelhinha aqui agora A gente pode até pegar lá no meio mesmo Mas vou pegar lá no fundo, né, mano? Melhor Galera, a caçapa do meio é meio Traiçoeira, beleza? Vocês têm que entender isso, velho Traiçoeira, mano Joga aqui Fraquinha, amarelinha aqui agora Ó, amarelinha E mech, galera Beleza Ganhamos aqui, ó Agora, mano Agora que a brincadeira começa Por quê? Não tem essa de Ah, vou jogar mais uma em Las Vegas Porque se eu perder na outra Né? Eu vou ter sobrana Não, mano Não tem essa não Aqui é Deu pra jogar mais forte? Eu vou na mais forte, beleza? Só que eu vou fazer o seguinte, galera Não, mas será que eu vou fazer? Eu não vou, não Eu vou jogar em Jakarta Mas eu vou jogar de inicial ainda Por quê? Porque eu tenho certeza que a saída não é minha, beleza? O que influencia muito é a saída O inicial é muito ruim de saída, né? Como, cara? Se eu Se ele passar a vez pra mim Se ele passar a vez pra mim Eu me garanto mais com o taque inicial jogando Do que na saída, vocês entenderam? Entendeu, mano? Então, mano Com o inicial eu consigo desenrolar ali Colocar os efeitos, pan Aí na próxima eu compro o taque Porque daí eu vou ter 50 mil sobrando, né? Vamos lá Ave Maria, mano O cara vai e me mata 3 listradas, mano Tô lascado O cara me mata 3 listradas, velho E essa listrada tá muito fácil Tomara que... Mano, tá muito fácil, velho A única ruim é a marrom ali Ó, nossa, velho Bem que ele podia... Ah, não Não vai dar Bem que podia bater na bunda da azul Bater na bunda da laranja e de branca, né? Ó, ó, ó Uh, mano Vocês entenderam? Quase acontece o que eu falei Galera, a única bolinha ruim que ele tem é a marronzinha, tá vendo? Porém, ele deu sorte Porque ele pegando essa laranja Ele vai conseguir depois pegar a marrom, né? Uma merda mesmo, viu? Vamos torcer pra ele fazer merda O que que ele tem que fazer, mano? Ele joga forte, tá ligado? Pra branca correr bastante Se ele jogar fraquinho Galera, agora que eu vi que a verdinha dele tá ruim também, mano A verdinha dele tá ruim, mano Ó, vamos torcer pra ele fazer merda, né, galera? Mano, por favor, mano Eu não quero te pedir nada, velho Faz uma merda aí, na moral, mano Eu não posso perder de novo Tá ligado? É só eu postar tudo Que dá zica, né, ó Aí ele vai de branca, mano Se ele não colocar um efeito Uma força da hora, né Vai dar merda, vamos ver Tomara que ele mete uma porrada Normalmente os caras se desesperam e metem uma porrada, né, mano? Olha lá o que que eu falei E aí acontece isso aí, né, mano? Galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar Eu vou pegar essa aqui já aqui, ó Porque bolinha assim, mano Quando tá no bico, mano É chatinha Vou pegar a azulzinha aqui, ó Fraquinho Colocou um efeito, né, mano? Senão eu vou de branca Ai, meu Deus Nossa senhora, galera Nossa, achei que eu ia perder agora Sério Porque, mano No efeito do inicial, mano É uma bosta, tá ligado? Você não consegue controlar direito, velho Vamos pegar aqui mesmo, ó Essa aqui Joga meio fortinho pra dar uma Abrida no jogo, né? Abrida, existe isso, mano Burrice Uma aberta no jogo Vamos pegar essa aqui agora, ó Feitinho aqui pra branca Não subir tanto, beleza? Ok, agora a gente vai na amarelinha Depois na verde E completa com a preta, né, mano? Pega aqui, ó Feitinho aqui pra bolinha descer, mano Passar por baixo ali, ó Lindo, perfeito, Guilherme Você joga demais, ó Pega ali agora Um mínimo efeito aqui, ó Tá ligado, ó? Galera, tá Nossa, galera Tá com o inicial Não tem nada de efeito, mano É muito ruim, galera O efeito dele Você coloca Você tem que colocar muita força Pra ele pegar, entendeu? O ruim é acostumar com isso, né? Galera, agora é o seguinte, ó Não tem como eu ir nessa mesa aqui ainda, né? Porque é 250 mil O que eu vou fazer? Eu vou comprar o taco agora Beleza? Porque não dá pra mim apostar tudo, né? Então mesmo se eu perder Eu fico com... Né? Eu fico com... 50 mil sobrando Então agora meu taco vai ser o ovelha, mano É tudo legal, né? O ovelha vai detonar O que eu vou fazer? Continuar em Toronto, né, galera? Oxe, mano Não, galera Tá... Nossa, mano Mosquei Vai tudo sim, mano Foi o que eu fiz com a minha vida, Jesus Caramba Eu tinha... Galera, eu tinha esquecido, mano Eu achei que eu ia ir lá Já carta de novo Eita porra Tudo isso? Galera, na moral Se eu perder aqui de novo Vai acabar o vídeo, mano Não vou nem de novo Porque daí eu tô com muitas armas Vai de branca, por favor, por favor Mano, fica trancado o jogo Nossa, isso não Meu Deus Ai, meu Deus E agora? Vai de listrada, mano Vai de listrada Galera, ó Vou deixar até o celular na mesa Vou olhar com vocês, mano Torçam por mim É o seguinte Se eu perder de novo assim, mano Jogando, né Indo em Toronto E perdendo de primeira, mano Aí é sem chance Galera, ó Eu quero que ele vá de listrada, mano Eu acho que a listrada tá mais difícil A verdinha ali, ó Nossa Mano Tomara que não vai passar na laranja, mano Porque se passar na laranja Ele vai conseguir desbloquear a verde Mano, a única coisa Ai, será que passou? Eita, galera Passou, mano A única coisa que eu não quero é que ele desbloqueie a verde, mano Ah, mano Ah, velho Vai tomar no boga, mano Galera, perdi, mano Véi, ó Nossa A única esperança é o quê? Essa preta fica ruim Mas olha, galera Tudo que ele joga dá certo, mano Tá vendo? A preta passa no meio Nossa, velho Mano, ele não pode deixar essa verdinha por último Não pode, beleza Porque ele deixando a verdinha por último Ele ia conseguir pegar a preta, né Agora, mano O que eu tenho que torcer, mano? Erra, erra, erra Nossa, achei que ele ia errar Eu tenho que torcer Mano, pra não passar na preta, velho Pra não passar na preta, mano Só isso A branca vai ter que ficar lá Desse lado aqui, galera Aqui, ó Por aqui, ó Lá no final, tá ligado? Ó Ô, beleza, galera Ficou ruim Por quê? Ele vai pegar essa aí Ó, e a branca vai descer, mano Ah, galera Agora é sorte, mano Na moral Vou fechar o olho Vou fechar o olho Vou abrir Se quando eu abrir Passar a vez, mano Ó 3, 2, 1 Abrir Eita, mano O que esse cara fez, mano? Nossa Ficou horrível, mano Nossa, galera Ganhei, mano Beleza Uh, mano Deu certo essa estratégia De fechar o olho, hein, mano Gostei, mano Gostei, velho Vou aderir de novo Tá, ele só não pode Ah, não, mano Isso aí você não vai fazer, não, né, mano Que porquê você é essa, mano? Você tá achando que você... Ó, ó, ó Ô, ô Ô, ô No jogo Brinca Não brinca comigo, jogo Nossa senhora Se ele mata essa bolinha, mano Galera, até arrepiei aqui, mano Juro Juro, até arrepiei, mano De medo Os cara é muito lixo, mano Os cara tem muita sorte, mano Na moral Quase ele mata essa bolinha, mano A bolinha, nossa Ufa Ó Pega isso aqui Beleza Marronzinho Deixar a amarelinha por último, certo? Efeito aqui, ó Galera, o ovelha, mano Já é muito melhor Carneiro Sei lá que porra é essa Ordeiro Tá sabendo legal Ele já, mano Ele já obedece mais, entendeu? Tem um efeito melhor Uma mirinha melhor Mano, um baguizinho ali Já faz diferença, né, mano? Pra quem não jogava com nada É verdade Ó É isso, galera Ufa, mano Ó Tamo com 150 200 mil fichas Ah, não, velho 200 mil fichas Ah, não, velho Vamos ter que ir mais uma aqui, velho Ó, na próxima Nós já vai em casa Nossa, galera Na moral, mano Se eu subir essa conta Eu ia subir Chegar em um milhão Tá ligado? Apostando tudo, mano Na moral Já vai ser histórico, mano Vamos lá, galera Pegamos o Jaime Luiz Saídinha é nossa Ó, vou colocar o efeito Tudo pra trás Caprichar na saída Ah, não, ovelha Que isso, mano Carneiro Que porra é essa, velho Que merda, hein? Ainda bem que não matou Porque o jogo tá uma merda Então eu vou deixar ele jogar, mano Nossa, galera Que saída imunda O cara deu uma porrada ali, né, mano Vai matar a vermelha? Não matou Mas as lisas ficou boas demais, hein, mano As lisas ficou boas demais, velho Vou de lisinha Vou de lisinha, mano Ó, vou pegar qual agora? Acho que eu vou pegar essa aqui, ó Beleza Agora eu vou na Pode ser na azul mesmo Vou na azulzinha aqui, ó Feito seguindo pra mina de branca Ali no meio, né, ó Corre, 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 corre Beleza Agora, mano Eu vou pegar essa aqui já Porque eu tô com medo de deixar ela Pro final Eu só não quero ficar trancado, mano Fiquei Quase fiquei, né, mano Sorte que a vermelha tá ali Ô, Guilherme Você gosta de brincar, né, mano Você gosta de brincar com fogo, mano Beleza É, tá bom Vamos aqui na amarela, né Amarelinha Feitinho aqui pra branca não correr tanto, ó Pra mim pegar a marronzinha Ok Não ficou top, top Mas tá top Alô Ficou top, top assim, ó Feitinho aqui, ó Pra pegar a preta Meu Deus, galera Mano, se macha Sai da partida Galera Na moral Ó Pra você ver como o mundo não gira Ele capota, mano Bateu uma salva de palma aqui pro profissional Sabe o que eu vou fazer? Vou deixar pro próximo episódio Que nem eu falei, mano Porque eu sou chato, mano, ó Tamo com 300 mil fichas, beleza? Só apostando tudo ou nada O que eu vou fazer? Na próxima eu já vou ir na Encairo Se eu ganhar Encairo Eu já vou pra Dubai Agora é o seguinte, galera Quando eu ganho Eu já posso ir pra próxima, tá ligado? Então vai ficar muito top É muita alegria Galera Esse foi o vídeo, beleza? Deixa o like, então, se você gostou Se inscreve no canal Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Eu vou fazer, que nem eu falei Esses vídeos mais curtos Porém, com vídeo todo dia Porque fica melhor, beleza? Vai ter mais Mano, vai ter mais constanciamento Constância, beleza? E aí, se inscreve no canal Tamo junto Se você quiser comprar Qualquer item de 8bopo Tá com o link na descrição, beleza? E aí, galera Tamo junto Um vídeo de graça pra vocês E aí, ful! 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 Obrigado.